Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gol! Para aliviar o coração da galera! É outra lição de contra-gola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Alonso. Alain. O Atlético Mineiro acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no Rio. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. E a bola chegou nele. Lá vem a bola para dentro da área. Reinaldo. Pedro. Procurou alguém ali na frente. Ela vem por cima. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Lançamento por entre a defesa. A posição é boa. Chegou bem. Recuperou a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Estava bem ali. Tomou a bola. Chutou. Gol. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Estava no lugar certo. Na hora certa. A gente precisa avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Recomeça a partida com três gols de diferença. Alonso. Meteu o pico nela, o goleiro. A metida de bola. Recebe Soares. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Bola enfiada pelo meio da defesa. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bavon. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abatida. São os últimos instantes do primeiro tempo. O chute! Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Alonso. Jemerson. Nacho. Recebeu o passe. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Vem o passe. Eles já recuperaram a bola de novo. Tentou o passe. Vem a batida. Gol! Para comandar o placar. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. O Atlético Mineiro conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Alain. Passe para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Jogou na frente para ver o que dá. Chupou! Opa! Que beleza! Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Metida de bola ali para o companheiro. Chegou e cortou. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Mandou lá para o ataque. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só... Solares! Mandou no travessão. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chutão para frente. Otávio. A metida de bola para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou um balão lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vai tentar chegar na linha de fundo. Jogou a bola lá para frente. Olha a bomba! Desfachou lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Acabou a sonda! Olha o perigo! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Não dá para perder esse gol, não. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. E acaba arrumando a casa ali atrás. Mandou por cima! O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Que maravilha! Eles estão entre os quatro melhores do campeonato. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Deu tudo certo. Foi planejado lá na precheta, aconteceu dentro de campo, né? Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein? Por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês. Tchau! Tchau!